Tá Chorando Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto É adorar Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não Há recursos É adorar A Deus Quando lhe falta Tudo Quem nunca pensou Em desistir Quem nunca pensou Em parar Mudar todos os planos De uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou Sair de casa Abandonar os sonhos No caminho Como folha seca No vento sem direção Virar Virar um mandarilho Às vezes as portas Se fecham Às vezes as lágrimas Rolam Às vezes as luzes Se apagam E o que se perde Não volta O que fazer O que fazer O que fazer É como no fundo No fundo do poço Perguntas ficam Sem respostas E quando a vitória Não chega E se conhece A derrota O que fazer É adorar É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Não vou me importar com o que o mundo diz Não vou me importar com o que o mundo diz A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre, Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma extravela saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O meu mestre eu abraçar Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende Hoje não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E as feridas sarará Protege o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Queridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por este esforço Mas por este esforço Satã intentou Suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Verda o bálsamo E as feridas sarará Protege o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe os fiéis soldados feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer Amém 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 De todas as mãos De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças E brigou A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou Pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto Pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em ti Em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu da cruz É santo que prova em milhão É santo que prova em milhão Investida suriu o tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem força E vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou Pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto Pra glória De Deus Nenhuma condenação Nenhuma condenação Há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue Que desceu na cruz Que desceu na cruz E o tentador Mas nenhuma condenação Mas nenhuma condenação Há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor Que desceu na cruz Que desceu na cruz Que desceu na cruz E o que está em ti O Senhor Que desceu na cruz Eu posso até imaginar A refugiente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens Um baixo puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio às lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora Posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Ó Pai Eu Queria tanto Tanto ouvir O som que vai abrir O encontro Triunfal Triunfal Viver Amigos Que Um dia em Cristo Foram Feitos meus irmãos Agora Agora Sim Podemos Dar as mãos Pois Temos Todos Um Somente Um Um só Senhor Jesus Jesus O consolo Que Envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto Se Naquela cruz Voltará 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 Enfim Por isso Eu Canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao Senhor Glória Glória ao Senhor, o autor da minha fé Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé 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 Amém. 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 Amém.